E a vidente Márcia Fernandes voltou a fazer previsões sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que ela falou no passado? O que ela acertou? O que ela diz sobre o futuro? Hum, se liga! Fala galera, antes de tudo deixa eu te pedir, se inscreve no canal, aperta no sininho que eu vou te contar. Bom, Márcia Fernandes é uma das videntes mais famosas no Brasil há muitos anos. Já participou de programas no SBT, na RedeTV, dispensa apresentações. Ela, em 2018, fez uma previsão para o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro. Segundo ela, em agosto, o presidente sofreria algum atentado e iria visitar um centro cirúrgico. No início de setembro daquele ano, bom, ele foi parar no hospital, todo mundo sabe da história. Em 2019, ela previu que, a partir de meados de 2020, Jair Bolsonaro teria complicações para administrar o Brasil, para presidir o Brasil. Será que isso está acontecendo? Sim ou não? Ela previu um certo desgaste do presidente com relação a ações na Amazônia. A gente pesquisou e foi saber o que ela falou recentemente sobre o presidente e ela diz que nada fácil vem por aí, pela frente para ele. Como assim? Além da Amazônia, que todo mundo sabe, o mundo inteiro comenta, o presidente poderia ter problemas graves, chegar até a perder o seu mandato e, quem sabe, até a morte. Será que o presidente vai sofrer o atentado? Será que algo pior vai acontecer com o presidente? Será que precisa ser vidente para saber o que vem aí pelo futuro do Brasil? Bom, muita gente concorda com o Márcio. A Amazônia é uma questão delicada. Que países podem interferir aqui no Brasil e, quem sabe, derrubar o presidente? Tem gente que diz que não, que acha que o presidente está gerindo bem o Brasil, que Bolsonaro vai decolar de vez, que a economia brasileira vai decolar de vez. Mas eu quero saber a sua opinião diante do coronavírus, diante de tudo que o Brasil está vivendo. Será que Márcia Fernandes vai acertar nas suas previsões? Será que o presidente pode cair? Será que o presidente pode sofrer algum tipo de perda? Sim ou não? Curte, comenta, deixa seu comentário. Você acredita em vidente? Sim? Você não acredita? Você acha que eles estão acertando? Sim ou não? Curte, comenta, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social.